E vira a volta no caso Sante Rodrigues, tem jogador do Bahia que ainda não foi anunciado mais e esteve lá em pito aço para completar claro tudo sobre essa partida de estreia do Bahia na temporada 2023 com direito a triunfo Bahia 3, Juazeirense 1 e se muito mais vamos ver aqui agora em mais um vídeo no canal Barabaia, venha comigo Fala nação Tricolum, bom dia para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso aquele pedido de sempre, deixa o like se você curte o nosso conteúdo se inscreve no canal quem não está inscrito, ativa aqui as notificações para completar, ajuda a gente pega esse link e espalha com geral. Antes então no assunto com toda aquela velha e boa dica para cada um de vocês gente, se você ainda não baixou, melhor e mais completo aplicativo sobre futebol do Brasil e do mundo está aqui a oportunidade, não perca a sua chance não, baixa agora mesmo o aplicativo da OneFootball gente, o aplicativo da OneFootball traz todas as informações sobre futebol brasileiro e mundial traz todas as informações sobre o mercado da bola, todas as notícias sobre o nosso esquadrão de aço e para completar você ainda pode assistir a Bundesliga que é a Liga Alemanha de Futebol ao vivo e gratuitamente através do aplicativo, para você baixar vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo ou se você preferir basta apontar a câmera no seu celular, aparece QR Code que está aí na tela de uma forma ou de outra é simples, você baixa gratuitamente e já usufrui de todas as vantagens chega lá no aplicativo, escolhe Bahia e aí vai ter todas as informações sobre o nosso esquadrão de aço tudo na palma de sua mão no seu celular, beleza? Então corre e aproveita, baixa agora o aplicativo da OneFootball mas vamos aí ao assunto de hoje e claro a gente começa trazendo o nosso esporte para o Bahia destacando essa nação tricolor tá aqui gente, o Bahia postou depois do jogo de ontem, público 24.868 com a renda de 415.185 reais é sim impressionante, a gente não poderia começar diferente essa nação tricolor dá um show e é incrível como ela realmente quando confia no clube quando tem que chegar junto, ela chega junto mesmo e faz muita diferença para esse clube porque realmente é uma torcida que é impressionante em relação aos números está só no começo da temporada e eu não tenho qualquer dúvida que o Bahia vai começar a bater recorde atrás de recorde em relação a números quando se coloca a sua torcida na situação de protagonista dos números outra informação que a gente pôr falar nisso é justamente a respeito desse número de sócios do Bahia que desta feita agora é líder do futebol nordestino vamos trazer aqui justamente uma postagem de Cassio Zirpoli do dia de ontem está aí o ranking de sócios titulares no Nordeste em janeiro de 2023 a diferença em relação à lista de julho de 2022 detalhe no site dele, está aqui o Bahia liderando 45 mil sócios e sobre isso vamos trazer justamente o site onde ele detalha esses números está aqui gente, ranking de sócios no Nordeste Bahia 45 mil, Fortaleza 41 mil, Ceará 34, aí vem Náutico com 23 Vitória da Bahia com 14 mil, Esporte 10 mil e por aí vai interessante aqui a oscilação, o Bahia teve mais de 10 mil sócios aí somados de julho até agora janeiro, Vitória da Bahia 5.996 provavelmente com acesso a América de Natal surpreendendo 5.031 enfim, em breve a gente bate os 50k de sócios, 50 mil sócios é só uma questão de tempo e essa nação tricolor realmente é gigante outra informação, claro, é sobre a bela estreia de ontem e vamos trazer justamente esse registro que o Bahia fez bela estreia com o Pituasso lotado e triunfácio em campo esquadrão vence Juazeirense por 3x1 na abertura do Campeonato Baiano Ricardo Goulart, Rezende e Biel brocaram domingo é contra Jacuipense 18h30, fora de casa então está aí gente, destaque importantíssimo e sem sombra de dúvidas foi um jogo que se por um lado a gente, claro, manter os pés no chão é apenas estreia, então o time tem muito a evoluir e por outro lado, ainda que seja um bom time a Juazeirense mas claro, não é parâmetro para uma temporada que vai ser muito pesada principalmente quando se pensa em Série A ou se pensa em Copa do Brasil mas se viu um Bahia muito organizado já taticamente quando a gente pensa em estreia claro, tem muito trabalho pela frente mas pelo pouco tempo de trabalho já se vê o Bahia organizado coletivamente jogando de forma compacta conseguiu fazer um terceiro gol com transição ofensiva rápida é bom se diga os gols foram construídos e para completar sem a bola o time morde é bom se diga com muita intensidade e é preciso destacar que sim ainda que a gente tenha muita água pela frente muita temporada pela frente a partida de estreia nos deu grandes perspectivas e para completar, claro com outros reforços que virão outra informação é justamente para falar de um de destaque da partida e ele realmente merece realmente esse registro o Mr. Renato Paiva mais um estreante da noite então está aí gente a gente não pode deixar de destacar que ele começou bem o trabalho claro, como dito pés no chão treinadores nenhum é perfeito vão cometer também os erros vão oscilar faz parte de qualquer temporada mas ele já conseguiu trazer para um Bahia um pouco desse Bahia que a gente espera coletivo jogando com intensidade jogando compromissado jogando em busca de vencer sem baixar a guarda sem reduzir o nível de comprometimento com a partida enfim, parabéns ao treinador Renato Paiva que assim seja que o nosso Bahia ele e todo mundo que faz parte do staff evoluam cada vez mais para entregar o Bahia que essa nação tricolor merece outra informação gente é a respeito de um atleta que passou pelo Bahia e foi oficializado por um concorrente do tricolor de aço na Série A está aí gente finalmente seja bem-vindo Matheus Davao o Cruzeiro oficializou e tem reforço para o nosso ataque Matheus Davao está fechado com o Cruzeiro e vem com o contrato definitivo até 2025 está aí gente ainda é sorte ele é certo contra o Bahia mas a gente traz para poder de certo modo fazer um comparativo a respeito do mercado da bola e entender que não há nada de extraordinário no mercado e isso demonstra que peças importantes que o Bahia vai trazer até vão estrear vão ser sim essenciais e além disso um coletivo bem organizado vai fazer muita diferença na temporada 2023 outra informação gente por falar em destaques individuais vamos trazer justamente um atleta que foi sim flagrado lá em Pituasso isso mesmo e vamos trazer dois registros aqui dele que esteve lá no nosso estádio acompanhando a partida de estreia do Bahia está aí ó não anunciado oficialmente Kaique veio a Pituasso para assistir ao jogo do Bahia o jogador está cercado por seguranças e assistiu no camarote formação de Gabriel Gomes e o registro fotográfico de Celogio e claro quem está trazendo a informação é a página central Bahia City isso mesmo gente ele esteve lá em Pituasso assistiu a partida e não só esse registro como teve também um outro registro de um torcedor que chegou junto e está aí bacana mais um registro Kaique acompanhando o jogo do nosso esquadrão de aço e está flagrado antes mesmo do anúncio oficial que tudo aí leva a crer somente a questão de tempo e de poucos dias é provável que dizem que até domingo ele seja anunciado outra informação até para falar sobre isso é que eu também vi Diego Rosa lá em Pituasso é outro que nesse combo deve ser anunciado são só detalhes finais e burocráticos porque como já dito antecipadamente por mim havia pendências a respeito da transferência deles afinal de contas precisava resolver o empréstimo que foi rescindido antecipadamente em relação aos clubes aos quais eles estavam emprestados ao futebol português outra informação gente agora é uma reviravolta que é a respeito do atleta Santi Rodrigues vamos trazer aqui uma sequência de postagens do nosso parceiro Rafael Seixas para depois a gente comentar a respeito de algumas outras informações está aqui gente ele trouxe ontem mais cedo acabo de receber essa mensagem do staff do atleta vou colocar aqui com a tradução a proposta do grupo não é a que esperávamos a verdade é que estamos tranquilos porque fizemos o humanamente possível para que tudo desse certo mas não vamos mas nós vamos que a tradução sai assim agradecer a todos os torcedores baianos então está aí é a primeira informação que Rafael Seixas trouxe e ele depois complementou essa informação um pouco mais à noite a respeito de Santi Rodrigues eu vou trazer aqui esse complemento dele está aí gente complemento da informação o staff do atleta deixou bem claro que fez de tudo para que o atleta acertasse com o Bahia inclusive já havia uma base de salário pré-acordada a questão estava no tempo do contrato porém nas últimas horas o City Group se mostrou resistente no terço final da reunião e ficou irredutível nas últimas horas mantendo uma posição contrária ao desejo de Santi mantendo assim um atleta no City Talk Santi talvez só na próxima janela então está aí a informação do nosso parceiro Rafael Seixas Rafael Seixas que é da Andayar 97.1 FM tem apurado informações a respeito de Santi Rodrigues e infelizmente essa reviravolta não agrada a nação Tricolor que foi convalidado que foi confirmado inclusive por uma outra fonte que é justamente César Luiz Melo periodista que é jornalista argentino e que trouxe depois um complemento também ontem à noite está aí inusitada a situação de Santi Rodrigues Uruguai rejeitou a oferta de contrato do Bahia o Citigup havia decidido mandá-lo por empréstimo com opção para o Brasil de compra no caso se não mudar de ideia vai ficar no Torque então está aí são essas as informações de momento e sobre isso até comentei na live de pós-jogo de ontem agradeço a cada um de vocês que compareceu foi bem legal o pós-jogo e o que eu posso dizer o que eu disse lá na live e vou dizer aqui é o seguinte são duas possibilidades primeiro claro pode ser uma situação aí de negociação e que por algum motivo não chegaram a um denominador comum não necessariamente está encerrada a negociação mas de repente é o staff do atleta e o atleta querendo evidentemente valorizar faz parte de qualquer negociação e por isso de repente não se chegaram a um acordo a segunda possibilidade é que de repente pode ter diferentemente do que foi dito algum encaminhamento mas que nesse momento de repente o staff do atleta ou pessoas próximas ao atleta resolveram preservar a situação para evitar eventual antecipação de notícia o que a gente não sabe é se de fato a gente vai ter ou não um atleta e agora claro com pés no chão o resto é aguardar e com a seguinte ressalva sendo ele ou não sendo ele a gente tem que confiar no grupo City no projeto os scouts estão aí para isso e com certeza se ele não vier por qualquer motivo vai vir um outro atleta em um nível que se aproxime do dele e que entregue que dê retorno técnico a nossa esquadrão de aço contra a Santi Rodrigues ele desejava vir para o Bahia ter muita vontade de vir as informações chegavam para a gente durante todo esse período e o Bahia também tem muito interesse em contar com o atleta pode ser somente mais um entrave e a negociação mas nunca se sabe é apenas de repente uma tentativa de valorizar um pouco mais o atleta de repente o atleta está esperando no caso o seu staff a janela avançar um pouco mais para ver se extrair um pouco mais do Bahia ou de outros clubes e se tudo não ocorrer conforme eventualmente imagino quanto a valorização ele pode acabar fechando com o nosso esquadrão de aço afinal de contas ele não quer permanecer no Montevideo se toque quer buscar novos ares e enxerga o Bahia como um clube interessante e já tem claro um certo carinho aí por parte da torcida afinal de contas a torcida abraçou a eventual vinda dele pé no chão o que a gente tem que fazer é acompanhar as informações vou continuar apurando e qualquer novidade entrar para você nação Tricolor é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou claro deixa seu like se inscreva no canal compartilha com geral e para completar não perca a atenção clica aqui no link e baixa o aplicativo da OneFootball tamo junto saudações Tricolores e até a próxima Tricolor